Fala galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o PowerToMe, e hoje estamos de uma forma diferente, depois de bastante cartas e e-mails que vocês mandaram pra mim, pedindo pra eu voltar com o canal, e agora voltamos com o canal, que não é só meu, dividi pra 33% aqui entre meu irmão e um grande amigo, e vamos tentar hoje começar com um novo projeto, que é o projeto de, tipo aqueles programinhas de tiro ou não o chapéu, gosta ou não gosta, das coisas, e a gente vai pegar as matérias que a gente mais Gostou ao longo da semana, tentar comentar as matérias aqui, cada um pra saber a opinião nossa, que sempre é diferente, e vamos começar agora com algumas matérias Quer se apresentar aí, o Rod? Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu sou o irmão do fundador do canal aí, amante dos videogames, jogo videogame desde que eu me entendo por gente, desde 4, 5 anos de idade E estamos aí pra poder falar sobre as matérias que foram trazidas à superfície aí Pode falar também que você chorou com a morte do... Eu chorei com a morte do zero, o amigo do Mega Man, quando ele morreu lá no Mega Man, enfim Mas eu tinha... eu era novo, eu tinha 22 anos, entendeu? E já passou, já superei essa perda aí, ó E aí, paladino? Boa tarde pessoal, sou de Saraguenet Hã? Só isso? Só isso? Não dá um trago aí, cara, porque o meu filho gritou pra caraca aqui agora, aí eu soltei o botão pra me captar Então, sou o paladino, amigo tanto do Rod quanto do Power Tumi Estou aí pra poder contribuir também com a minha opinião sobre os jogos Espero que vocês gostem Também como os outros dois jogam há bastante tempo, já desde a infância Bom, como falei anteriormente, espero que vocês gostem Só três, Flávio? Não Ele tá meio tímido É, tá tímido por isso que você tá falando da igreja É, ele tá tímido de pessoas que ele não tá vendo É Que ele nem sabe quem vai ver Vai ver só, vai ser só o Clemson A mãe, o pai, o irmão e os familiares mais próximos Então, galera, esse programa funciona o seguinte A gente vai ler a matéria aqui E vai ser joga ou passa Tipo assim, vai ver uma matéria e vai ver se cada um gostou ou não do que tá sendo falado nessa matéria Então, nossa primeira matéria diz o seguinte, ó A Sony diz não lançar mais os seus jogos Não, como é que é? A Sony diz que vai continuar a não lançar os seus jogos principais Mas, first party, direto no programa da PS Plus dela Diferente da Microsoft, que joga os jogos principais lá no Game Pass E a Sony diz que não vai fazer isso Porque tá funcionando segundo ela E você, Rodrigo, o que você acha? Tu acha que isso aí concorda ou não com a Sony? O que você acha dessa matéria aí? É, eu concordo Apesar de gostar Gostaria muito de poder jogar os grandes lançamentos da Sony no primeiro dia Mas é uma estratégia que pra eles tá funcionando E estão tendo bastante lucro com isso A gente vive numa realidade aqui diferente do pessoal lá de fora Que os jogos aqui são muito caros Chega a ser a 30% do salário mínimo Mas é uma estratégia que tá funcionando Por quê? Mesmo com esses jogos que estão sendo lançados na PS Plus Através dos jogos mensais da Sony Ela nunca deixou de entregar jogo de qualidade Ao contrário da concorrente Que na assinatura mensal deles quase não tem jogo de qualidade Mas você gosta porque você é o sonista Porque você tem ações lá Tem a possibilidade das ações da Sony Ou você, pô, você não gostaria como jogador De pagar uma PSN e ter os jogos da First Party no primeiro dia? É, eu gostaria de que fosse assim Mas do ponto de vista comercial Acho que pra empresa Não seria interessante Porque se você viu o que foi ganho com o Guardia 4O Ou com o The Last of Us no lançamento Esse dinheiro no futuro é investido em novos jogos E pode acontecer também da empresa Saber que já tem um valor fixo pra receber Pelo fato do catálogo ser incluído no Day One De reduzir um pouco a qualidade do jogo Sabendo que o dinheiro já tá garantido Não precisa se preocupar com o número de vendas E esse tipo E a gente sempre quer o melhor Se alguém é de ir lá pra frente Eles puderem fazer com que esses dois braços Sejam de lado a lado De entregar o jogo de qualidade E ainda conseguem lucrar Seria bom pra nós jogadores Teoricamente, pensando assim Talvez essas empresas nunca consigam Consigam dar um jogo assim de qualidade No primeiro dia Se cobrar só mensalidade E não cobrar pela venda do jogo É, é isso o meu pensamento Acho que cobrando pelo preço do jogo Eu entendo a realidade do Brasil Que a gente ganha muito mal Comparado A gente paga um valor absurdo nos jogos Virou um Óbvio, um entretenimento muito caro Tanto no preço dos consoles Quanto no preço dos jogos Mas infelizmente Pra empresa entregar produto de qualidade Ela tem que lucrar Se ela não lucrar Ela vai reduzir a qualidade do jogo Pra poder lucrar Com o valor da assinatura Não quer dizer que você joga Tu gosta dessa notícia Jogo, gosto Beleza E tu, Palada O que tu acha dessa notícia aí Que a Sony vai continuar mantendo Na notícia aqui do site Ela dá o exemplo Como os jogos do Marmelo Maris Moraes Com o Demo Sous Que tiveram Uma forte venda E depois tiveram Uma grande aceitação Quando passaram Pra Pra Serviço da PSN Você concorda Ou não concorda Com a Sony De manter esse sistema Bom Concordar Eu não concordo Mas eu entendo Sabe A medida dela Porque Bem como O Rod falou aí Isso Beneficia ela Porque ela reverte Isso em outros jogos Em compra de estúdios Em criação de novas IPs Faz agregar valor Aos estúdios E com isso A empresa só tem a ganhar E nós como jogadores Acabamos Também sendo Atingidos Porque Quanto melhor Os jogos ficam Quanto mais se investe Maior é a chance Da gente receber Produtos Melhor desenvolvidos E com Conteúdo melhor Estilos de arte melhor Entendeu E Há um par de meses Eu li uma matéria Falando sobre A questão desse Um par de meses Meu Deus do céu Esse cara Tá muito chique O que seria Um par de meses A couple of Moth Em inglês É E aí Meus amigos Também Falando sobre Essa matéria Onde dizia Que o serviço De assinatura O próprio Game Pass Que oferece Os seus blockbusters Os seus grandes jogos Logo no Day One Que ele estaria Estagnado Numa quantidade De usuários E que os últimos Lançamentos Não fizeram O serviço Crescer Na sua Quantidade De assinaturas Então eu vejo Que não é Porque você joga Todos os seus jogos Day One Que você Vai ter O seu serviço Perdão Você vai ter O seu serviço Muito mais Assinante Do que o O serviço De outra empresa É Eu entendo Eu entendo Não é a questão De ser jogo No primeiro dia É que é um jogo bom Entendeu Se a Sony A Sony Mantém um padrão Vou lançar Meus jogos Um ano depois Você vai saber Que vai chegar Um ano depois De graça Sendo um jogo bom Porque tem gente Que espera Para jogar um ano Depois pagando Esperando uma promoção Quando não pega A hype do jogo Se não for o jogo Online Exatamente Você vai tentar Que você não tenha Os games Day One Mas você sabe Quando ele vem Para o seu serviço Quando o jogo Vem para o serviço Ele é um Excelente jogo A gente tem tido Experiências Bem frustrantes Com o Game Pass Por conta de Redfall O próprio Halo Mas assim A questão de você Saber que vai ter Um jogo de qualidade Um jogo excelente Dentro do serviço Isso te faz Entender a política Da empresa Então você concorda Com essa notícia Joga essa notícia Mesmo não sendo Contra os usuários Você entende Que é um modelo De negócio sustentável Sim, sim Mesmo com todas As questões Que o Oli Apresentou aí E eu concordo Com tudo que ele falou A respeito A questão de salário Mínimo do brasileiro A questão de Impostos Exorbitantes Que são cobrados Em cima dos Serviços E produtos aqui Entendeu Consumir aqui no Brasil É muito caro Então É, eu entendo É a política deles O que eu acho Galera é o seguinte Vou dar um exemplo Aqui do Rulong Que é o jogo Que eu joguei Recentemente No Xbox Eu virei o jogo E é o jogo Da publisher Da Koei Tecmo E do Team Ninja Então essa galera Faz jogo bom É o Nioh são deles Não é isso Se eu não me engano Dá pra ver claramente Como esse jogo Saiu na Game Pass Que parece que foi Um jogo genérico Tipo assim Como eles pensaram assim Cara A gente vai vender Na Sony Lá Na Playstation Vai vender também No computador Sai pro computador ele Acredito que sim Mas no Game Pass A gente não vai vender Então vai ter Uma parcela de lucro Reduzida Então parece que eles Não prestaram atenção Pra muitos detalhes No jogo E parece que foi Um jogo Feito Pra Serviço Que você paga Todo mês O meu medo é esse Se no futuro Só tiver serviços De jogos E não tiver Venda de jogos Eu acho que as empresas Vão começar a falar assim Ah vamos fazer mais ou menos Porque mais ou menos Dá pra gente manter ali A galera pagando Aquele valor mensal Não vamos zelar Pela qualidade Mas sempre vai ter Algum joguinho Pra pessoa jogar Que as vezes eu acho Que o jogo não é nem Não é um jogo De qualidade As vezes o jogo Vem até com a qualidade Boa Mas você vê Que é um jogo Simples Não é um jogo Que tem umas mecânicas Bem exploradas Que tem bastante Conteúdo Pra você explorar É um jogo Por exemplo Você falou desse tal De Wulong Que seria O equivalente A um Um Demon's Souls Um Dark Souls Mais simples Seria isso? É isso aí É o Nioh É uma mistura de Nioh Com Sekiro Genérico E o jogo é bom Não é um jogo bom Mas porém É um jogo simples Eu acho que é isso Que É Perde-se Você lançando O jogo no Day One Você faria uma coisa Mais simples Porque você já teria O lucro garantido Então vocês acham Que seria Conta já Dessa questão De limitação Da empresa Pensar Como a gente Vai lançar Numa das plataformas Esse jogo Vai ter que lançar Day One Vai lançar No serviço Vocês acham Que isso limitou? Eu acho que limitou Acho que limitou E continua limitando Eu acho que Eles tem prazo Para entregar Num jogo Provavelmente E eles aceleram Para que eu vou Caprichar bastante Nesse jogo Porque esse já está pago Entendeu? Se for A diferente de se for Um jogo que pode Aumentar o número De assinantes Daquela Daquela plataforma Lá Até vai mandar você Mais um jogo Na plataforma Ninguém vai assinar Game Pass Pra jogar O long Por exemplo Então galera Vamos pra próxima Notícia Agora Que é O seguinte Hideo Kojima O queridinho Do Roji Se encontrou Com o Nicolas Cage E agora Ele quer Desesperadamente Colocar o Nicolas Cage Em Death Stranding 2 E aí Palagino O que tu acha aí? Tu concorda ou não Com essa Esse novo Ator No Death Stranding Que você jogou Death Stranding Recentemente Ele tá fresquinho O que você acha De colocar o Nicolas Cage Tu acha que vai Ficar mais imersivo? Vai ter mais gente Jogando o jogo Por causa do Nick? Cara É complicado falar Ele é um grande ator Fez diversos Filmes Muito filme maneiro É E Eu acho assim Quanto mais bons atores Melhor Melhor Porque Por exemplo No primeiro Death Stranding Lá com o Mads Mikkelsen Né O próprio O Norman Reedus O protagonista do jogo Ó Esses atores Que você colocou aí De seriedade Você acha que O nosso Nicola aí Não Tiraria A imersão Do jogador Que tá no mundo Pós-apocalíptico Aqui Bem pesado E vai ter ele Naquele Nosso famoso Overacting Ali Agindo O que você acha? Tu acha que ele seria Um personagem principal Ou seria mais um cara Pra ficar recebendo Encomenda do Sam? Cara Eu não acho que ele teria Essa relação de questão De encomendas não Eu não acho nem que o segundo jogo Vai se basear Nessa ideia central Né De Enquenta mais Nesse sistema aí É Como em outras conversas Tivemos né Você mesmo já falou Certa vez Que pôs isso aí Na verdade era um conceito né Que não dá pra sustentar isso Num segundo jogo Mas Parando pra pensar Se for um ator Do porte dele Eu acho que Eu não o convidaria Pra fazer Participar né Do Como personagem do jogo Pra fazer uma pontinha Um cara desse tamanho De transformar Por exemplo No caso do Nicolas Cage Transformar no NPC Que vai ter poucas linhas de diálogo Entendeu Eu faria diferente Então você Joga essa notícia Você gostaria de ver O Nicolas Cage No próximo Death Strand Com certeza Jogo Jogo demais Beleza Galera agora Eu particularmente Não gostei não Entendeu Eu É o que eu falei Com o Paladino agora Recentemente aqui É A gente tá no mundo Pós-apocalipse Com Fim do mundo aí Com um monte de Aparições Que Se você morrer Explode Tudo E Denso demais Pô Com Um clima criado Muito bom Tem o apresentador Daquele Summer Game Fest Que é o Jeff Kigley né Ele apareceu Nesse jogo Como um cara Que recebe Uma maletinha lá Que ele pede Alguma coisa Eu acho que pra fazer Tirar um pouco da imersão E fazer uma Uma referência assim E botar um personagem De pequeno valor Eu acho até que o Nicolas Cage Pode Pode entrar Mas só que pra ter um personagem Peso Ele vai me tirar Ele vai me tirar Dessa imersão Infelizmente Eu vou olhar pra cara dele Ele vai falar Alguma frase lá Se bobear Ele vai até olhar pra câmera Assim como O Sam olhava No quarto O jeitinho O jeitinho Kojima De fazer as animações Nos jogos E eu não vou achar Que eu vou Que eu vou tá Jogando esse jogo Assim não Entendeu Por mais que eu também Concordo com o Paladino Que não vai se tratar Mais um jogo De delivery E ninguém aguenta mais Já conversamos Sobre esse jogo O jogo É um pedágio Pro filme Entendeu Mas Infelizmente Não concordo Nosso Nicolas Cage Num Death Stranding 2 Se for uma pontinha Assim Alguma coisa Tipo Apareci Falo uma frase Olho pra câmera Coloco um óculos E sigo Pô legal Fez uma homenagem Assim Mas Fora disso Eu passo E aí Roger Tu passa Ou joga O Nick No próximo Death Stranding É bem complicado Falar sobre isso Porque eu gosto Muito do Nicolas Cage Cara Nicolas Cage Ele é um ator Que a gente acompanha Já há bastante tempo Né E É bem conhecido Aqui no No Brasil Né Por um lado Você tem razão Nessa parte De tirar um pouco Da Da imersão Até um tempo atrás Eu tava vendo A respeito de Dublagem O pessoal que trabalha Com dublagem Falando sobre as dublagens Caricatas Que foram utilizadas No Mortal Kombat Como a Pit Dublando A Acho que é Sonia Blade Não foi E quando A voz Do ator Ou do personagem Ou o próprio personagem Já tá muito Ligado A cultura Quando você vê Algum Serviço De dublagem Ou até Algum jogo Você pode tirar Um pouco Da imersão Porque você tá Olhando aquela figura Conhecida Que você já associa A outros filmes Associa A outros jogos Associa A outras séries Apesar de eu achar Que o Nicolás Cage Tem talento pra isso Participar de um joguinho Eu não jogo Essa notícia Também não Então galera Vamos para Nossa Última notícia De hoje Que é O seguinte Eu vou começar Respondendo aqui O bloqueio De Pra 30 fps De Starfield No Xbox Série X E S Será que Eles acertaram Em fazer esse bloqueio O grande chefão Da Xbox Que eu sou péssimo De memória O Paladino É muito melhor De memória Do que eu E o Rodrigo Também Falou que isso aí Foi a liberdade criativa Que eles tiveram Pra trabalhar o jogo Zelando mais Pela qualidade gráfica Do que pela performance Base Desculpe Perdão Baseado em matérias Que nós lemos E de sites Importantes As matérias Na italiana Na GameSpot Na IGN Na GameBolt Na GameRadar Eu passo pra caramba Essa notícia De falar que Ah, foi uma liberdade criativa Que colocaram Não, não Foi liberdade criativa Não Isso aí foi pressa Foi pressa Porque a gente tem Um exemplo agora Do Redfall Agora também Que eles Tem que ter jogos Importantes Saindo Periodicamente Pra galera Continuar pagando O Game Pass Manter o pessoal pagando Eles fazem Um Xbox Showcase Lindo Com jogos Que vão sair Do Army 32 Mas Vamos dizer Que um ou outro Tem que sair Entendeu O Redfall Que saiu agora Foi um jogo Que saiu a 30 Aí vai falar Ah, fizemos assim Pra liberdade criativa Não, não fizemos assim Liberdade criativa não Porque vai sair no patch Logo, logo Pra rodar a 60 Fizemos assim Por pressa O Starfield Que é um jogo De exploração Vamos dizer assim Que vão ter Muitas coisas Acontecendo Na sua tela Muitas coisas A nave passando É bicho passando Mil planetas Pra explorar Gente Atirando Mil planetas Pra explorar Contudo Foi dito Que apenas 10% Desses planetas Terão vida Então Os outros 900 aí Será que vão ser Exploráveis Realmente Vão ter mapas Grandes Pra serem explorados Ou Isso seria Planejado Futuramente Pra futuras DLCs Coisa do tipo Na Xbox Showcase Que depois Teve um tempinho Só pro Starfield Eu acho que Uns 20 minutos Falando em Starfield Ele falou Que demoraram 25 anos Pra criar Esse novo mundo Que já tava Em desenvolvimento A parte O background Do jogo E Cara Você pensa Em 25 anos Pensando Numa nova IP E você Não dá o mínimo Que é Pelo menos Eu vou dar 60 Na nova geração Porque O cara Pro Xbox Série X Pelo menos Porque eu acho Que eles fizeram Isso Pra nivelar Embaixo Se vai ter Se vai ter O jogo Na Samsung TV No Xbox Série S Eles não podem Nivelar Em cima Que o pessoal Que comprou Samsung Pra jogar Online Então Eu acho Que isso é Pressa Eu acho Que isso é Jogo Que precisa Ter data Pra galera Continuar pagando Eu concordo Com isso E eu Passo Esse joguinho Do mesmo jeito Que eu passei Redfall Não joguei Redfall Seria um ótimo Jogo Pra gente Jogar Eu até Falei Que vocês Lembram Falei Ó Vamos jogar Esse jogo Pô Jogo Operativo Aqui De matar Um monte De vampiro Um monte De bicho Mas Infelizmente Depois de investir Bastante dinheirinho Nos meus consoles Eu não vou Jogar 30 Não Parei de jogar Novamente O Bloodborne Porque E você O que você acha Dessa Notícia Foi uma liberdade Criativa Esses 30 Você concorda Com isso Eu passo Essa notícia Também Me pegou De surpresa Essa notícia Que seria Rodada 30 fps Eu pesquisei Bastante A respeito Da opinião Da galera Nos fóruns Nas Mídias sociais E muita gente Pelo que eu percebo Não se incomoda De jogar 30 O cara Quer É jogar Até porque O Playstation 4 Acostumou a gente Mal com isso Que a maioria Dos jogos No Playstation 4 Ele rodava A 30 fps A 1080p Então o cara Tá jogando ali A 4k A 30 fps Pra ele Tá normal Tá com os gráficos Mais bonitos Mas o cara Ele vai rodar A 4k Segundo Informações Seria A 4k A 30 frames Upscaling Upscaling O jogo Vai A digital A digital Foundry Fez um É A digital Foundry Fez um teste Lá Com um vídeo Que foi demonstrado Lá na Na showcase Não tá 4k nativo Tá com Upscaling E também Não tá mantendo 30 frames Cravados Mas como era Uma demonstração A gente pode Relevar Relevar Isso aí Pode realmente Mudar Um pouco Mas essa Informação Também De que Liberdade Criativa Eu também Não acredito Muito Eu acho Que foi Pelo período Do desenvolvimento Também Tem uma janela Para lançamento Aí Porque A Bethesda Já faz parte Da Microsoft Então eles Têm que entregar Um produto Para poder Justificar O que foi Gasto Acredito Que Foi uma Móis Estratégia Também Você botar Um jogo De grande Peso Desse Como Esse Starfield Para ser lançado A 30 fps A gente teve Jogos recentes E não Foram Bem Aceitos Exatamente Por terem Sido Lançado Você Está O Gottenkite Que está Com avaliação Baixíssima Dos usuários Do Metacrit O próprio Redfall Também Que foi Lançado A 30 O computador Vai rodar A 30 Também Porque não Dá Opção Para o Consumidor Escolher Se ele Quer Uns gráficos Mais bonitos 4K A 30 frames Ou Como é Feito Em diversas Plataformas Você jogar 60 frames A 1080 Se bota A 30 frames No computador O cara Não baixa Nem o pirata Mas o computador A Bethesda Ela dá Muita Liberdade Isso é Um ponto Importante Da Bethesda Ela dá Muita Liberdade Para os Moders Inclusive Acho que Esse jogo Vai vir Com a Plataforma Para a criação De mod Da Bethesda O pessoal Aprimorar O jogo Então Você faz No computador A 30 Eu não dou Uma semana Para os Moders Já criarem Moders De 60 frames No PC Tem essa Liberdade E A característica Dos jogos Da Bethesda É que a própria Comunidade Mantém o jogo Ativo Por exemplo O Elder Scrolls Que eu tenho Quase 2.000 3.000 Hora de jogo Ele é mantido 3.000 Hora de jogo Só no Playstation 5 Eu tenho 725 Hora Fora Que eu joguei No PC E joguei No Playstation 4 Né Meu filho Você tem Vídeo dele Vídeo Guarda Compartilhada Apesar De ele Morar Comigo Mas Eu Gosto Muito Desse esquema Dela De dar Liberdade Para os Moders Mudarem O jogo A vontade Deles Coisa Muito Maneira Com Coisa Muito Engraçada Também Mas Para mim Isso é uma Estratégia Ruim Uma desculpa Fraca De liberdade Criativa Para não São um jogo Desse Peso Que a galera Estava esperando Há bastante Tempo Investiu Num console Mais caro Poderiam ter Comprar o Xbox Series S Mas comprar o Series X Justamente Por causa Da tecnologia Dele Do processador Tem aquele FPS Boost Que é nativo Do videogame Mas é só Para retrocompatibilidade Para o cara Jogar A 30 frames Tem gente É um rei É um rei Ele está aqui 12 12 E ele vai Ele vai se decepcionar Como eu disse Tem gente Que não vai se importar Vai jogar A 30 Porque já vem Acostumado A jogar A 30 Há muito tempo Mas quem Experimentou 60 120 frames Vai ficar Deixar bem claro Para a galera Que a gente tem O Playstation O Xbox A gente assenta Esse serviço Para nós A gente é sonista É sonista Eu tenho Os dois videogames Eu tenho Os dois videogames Eu gosto Do plano Da Microsoft Do Game Pass Dela Apesar de achar Bem aquém Do 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 Da Sony Mas Decepcionou Um pouquinho Essa Essa informação Então Vou deixar o Paladino Falar Vou deixar o Paladino Depois eu complemento Mais algumas informações Bora Paladino Tu Joga ou passa O Starfield A 30 FPS No talo 30 no talo Falou aqui Vamos rodar A 30 Para não ter queda Se não tiver queda Pode ser que Cara Isso seja bom Como é que tu Estava Olha só Como é que você Diz para um jogador Que ele Vamos trazer para a nossa Realidade aqui Imagina o cara Que trabalha aí E pagou 5 mil reais No Xbox Series X Né Ou 4.600 Que o cara que foi Para o Paraguai Pagou 3.500 Que seja O cara que Desembolsou a grana Alta Para os nossos padrões Para poder Deixando bem claro Que isso é contra a Bode Ele não pode Fazendo só um disclaimer Se ele foi lá No Paraguai Comprou e voltou Não é contrabando não A promessa da geração E o que hypou Todo mundo Que Queria comprar Os videogames Da atual geração Foi a promessa Do 60 frames Com 4K Era 60 frames 4K Era a promessa Da geração Tanto que se fez Campanha aí De venda de televisão De De uma Pua pancada De coisa aí Eu conheço alguém Que comprou Eu conheço alguém Que comprou uma TV 4K HDMI 2.1 Pensou Que quer jogar 4K 120 Joguei Resogar Resogar Tenei Então assim Cara Eu passo muito Muito Essa matéria Entendeu Eu vejo como Essa questão também Que vocês colocaram Que tem que cumprir prazo É a questão Que foi levantada Sobre o Gotham Knights Também Que o próprio Um dos desenvolvedores Da equipe Se não me engano Da Rocksteady Que desenvolveu Esse jogo Do Gotham Knights Passou essa situação Também De que O grande limitador Da questão Do Gotham Knights A 30 frames Seria O Series S Mas aí Como você justifica Que não exista Um modo de 60 No Playstation Também Se você para Paralizar No caso do Gotham Knights Aquilo lá Já é terra arrasada Só falta É como Marvel's Avengers Só falta O Corveiro Chega lá E enterra Agora No caso do Starfield O futuro é do esperteiro Pode ser que seja Um jogo maravilhoso A 30 frames Entendeu Eu vejo Alguns indícios Ali de que É Coisas que vão Me incomodar O O 30 frames Ele não me Não me incomodaria Entendeu Se fosse um jogo Em terceira pessoa Um jogo É Para ser jogado Todo em terceira pessoa Mas no caso do Starfield A ideia dele É jogar em primeira Como era o Wilder Scrolls Que fica muito mais legal Quando você joga em primeira E aí tu joga o jogo Em primeira Ah Depois vai jogar Do jeito que quiser É a primeira Terceira É O Wilder Scrolls Também tem a opção De terceira pessoa Tem Não Tem Tem Mas Esses jogos São muito mais divertidos Quando você joga ele em primeira Porque aquela Visão que você tem É diferente De um jogo Por exemplo Que você Um jogo de aventura Que você jogue Um jogo Que fica mais Emetivo Isso Entendeu Exatamente Exatamente Então Você botar ele Em primeira Em primeira pessoa Nem A 30 A 30 De cair Mas se me permite Um ponto Aqui Eu vi uma Uma matéria Do site Adrenaline Que fez uma Comparação Do Spider-Man Miles Morales A 30 FPS E a 60 FPS No console Eu não sei se já saiu Para computador Porque a Sony Agora está Botando os exclusivos Dela no computador Mas O Miles Morales Rodando a 60 No Playstation Quando chegava Em alguns momentos Da De ele balançando Na teia Lá Dropava bastante Chegava até A 40 frames Quando ele Jogava a teia Rápido movimento No meio de multidão Aí ele até Justificou Que pode ser Uma intenção Da Bethesda Se for realmente 30 frames Cravados Assim Sem queda De frame Sem queda De resolução Para poder Manter A A Qualidade Sem ter Aquelas Quedas bruscas De De Qualidade Você me disse A Bethesda Jogou um jogo A 30 de boa Joguei Joguei Foi um jogo Go Check Com Wildlands Da Ubisoft Platinei o jogo Então eu joguei Bastante Não tinha Drop de frame Foi bem Tranquilo jogar Apesar que você A gente Que está acostumado A jogar 60 frames Você sentiu Uma certa Dificuldade Na hora De mirar Parecia que tinha Aquele input lag Aquele Atrasozinho na mira Para um jogo De tiro Que você tinha Que ter uma precisão Maior Mas Foi Não foi Tão 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 Ruim A experiência Mas Exatamente Você ia mirar Parecia que você Estava Segurando O Volante De um De uma carreta 32 eixo Com todos os pneus Vazios Mais ou menos isso Parando assim Pensa Pensa no cenário Você Eu jogo Jogos de Xbox Eu não tenho O Xbox Eu tenho O PC Onde eu jogo Jogos de Xbox Vou separando Para analisar Como jogador De Xbox Me digam Se vocês tivessem Apenas o Xbox Como plataforma E O que esse lançamento Do Starfield Significaria Para vocês Se eu tivesse Somente o Xbox Como plataforma Eu tinha comprado A passagem Para o submarino É porque Eu não estou Com um hype Tão grande Nesse jogo Entendeu E eu Não criei Muita expectativa Com esse jogo Então Para mim Seria mais um jogo Cara Mas Porque você Tem outra opção O cara Que não tem Nada Além do Xbox Para jogar Ele só tem Isso aí Cara Ele vai Ele vai Jogar esse jogo Irmão Sim Sim Ele vai Abraçar esse jogo E ele vai jogar Mesmo que não Seja do nicho Dele Mesmo que não Porque vai ser Uma parada De uma qualidade Tudo bem Separando a questão Dos 30 frames Que também Pelo prometido Vai ser uma experiência Única Uma parada Cinematográfica Então vai ser Um 30 frames Que Você vai conseguir Jogar Sem queda Sem nada Então vai ser Uma parada Muito estável E vai Massar E assim O cara vai jogar Essa experiência Porque ele não Tem outra parada O que ele poderia jogar Desse nicho Ah não vamos desmerecer Também não Mas É porque Tem os jogos Multiplataformas Também Entendeu Que rodam Rodam bem Mas Você está falando Do multiplataforma Eu estou falando Do cara Que ele joga No Xbox Exclusivos do Xbox Jogaria Exclusivos Ele joga Multiplataforma Jogaria Halo Forza Ele não tem Ele não tem Essa questão De ter Como eu posso dizer Para jogar ali Cara Você vê O lançamento Desse ano Expressivo Entendeu Desse tamanho O lançamento Desse tamanho Qual aconteceu Do tamanho Do Starfield Diablo 4 Só E é um jogo De nicho É um multiplataforma Pois é No lançamento Do Xbox É Mas esse aí Vai ser a obra Prima da Microsoft Desse ano Também acho Então Mesmo que ele não Curta esse tipo De jogo Ele vai se agarrar A esse jogo E ele vai jogar Irmão Então A realidade do cara É essa aí E ele vai jogar o jogo Pode Para mim E vai fazer um sucesso Passou o jogo Paladino Eu passo Mas eu acredito Que o jogo Vai fazer um grande sucesso Eu não Acredito que vai flopar Então Eu fico no meio Prima Nesse caso Quando chegar lá na frente O pessoal vai fazer O corte aqui Do nosso canal Milhares de pessoas Pode fazer o corte Eu acredito E eu E as pessoas Que assistirem ao vídeo Vai dizer Que o jogo vai flopar Galera Então Esse foi o episódio Piloto Do Joga Ombassa Que ainda A gente não sabe Vai ser esse nome Porque Eu estou inventando Tudo nesse canal Que os meus Meus sócios Não querem Porra nenhuma Só quero falar Eu gosto Eu gosto disso Eu gosto disso aqui Eu gosto do microfone Da Então Esse foi o episódio Piloto Obrigado Ilan Por ter Escutado até aqui Entendeu? O Ilan Está aí Escutando O Clibson Então galera Ficamos aqui por hoje Até o próximo vídeo Com próximas notícias E próximas opiniões Merdas E Eu fico por aqui Um bom nome Para o canal Isso aí Qual nome? Opiniões Merdas Mas tem que ser vinculado A gamer Valeu Paladino Abraço Valeu Valeu Pessoal Um abraço Valeu Pessoal Abraço Até a próxima Pessoal